Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a essa última parte do curso Projeto Fácil da Arquiteto e nessa parte final nós vamos trabalhar com o Twinmotion. Então na primeira parte o professor Alexandre explicou como fazer o seu projeto usando o AutoCAD, depois a modelagem em 3D no SketchUp e agora nós vamos finalizar a renderização, imagens e vídeos usando o Twinmotion. Então vamos lá, como instalar o Twinmotion? Olha a primeira coisa que vocês vão fazer e o link vai ficar embaixo da aula ou na descrição, tá? É acessar esse link aqui ó, unrealengine.com, tá? E aqui barra Twinmotion. Basta clicar você vai entrar aqui na nossa página oficial do Twinmotion. O que que você precisa fazer em seguida? Você vai precisar criar uma conta, tá? Gratuita com login e senha. Por quê? Porque você ao criar essa conta você vai baixar um instalador e através desse instalador é que você vai fazer o download e instalar o Twinmotion, tá? Então olha só, eu aqui tô com, aqui tá deslogado, tá? Eu vou vir aqui em download, vamos supor caso você ainda não tenha, né? Um usuário de login e senha, tá? Se você não tem, tá? Você vai vir aqui em sign up, eu vou clicar aqui, ele vai abrir aqui uma página pra você colocar seus dados, você pode já aproveitar seus o seu login do seu login do Facebook, o seu login do Google, tá? Playstation, Xbox, se você tiver e você já pode gerar esse usuário mais rapidamente, tá? Como eu já tenho, eu vou fazer aqui um login now, tá? Eu vou logar e ele vai fazer a verificação e pronto, eu já estou aqui com o meu, né? Com o meu login aqui. Aí você vai vir aqui, ó, install launcher, tá? Ele vai baixar um arquivo e você vai fazer a instalação. Aqui, eu já fiz, então eu vou aqui direto no open launcher. Então, como eu disse pra vocês, é um programinha, tá? Olha só, é só um organizador, vamos dizer assim, tá? E pronto, é aqui no organizador, você vai em Twinmotion, você vai escolher a versão, tá? E você vai instalar. No meu caso, eu já tinha a 2019, tá? E ele deixa eu usar aqui a 2020 ou a de teste, tá? Vai aparecer de acordo com o que você já tem pré-instalado. Se você nunca instalou Twinmotion, você vai na versão 2020 que ele vai mostrar pra você oferecer e você faz a instalação, tá? Feito a instalação, nesse meu caso aqui, eu já fiz a instalação, né? E eu vou aqui abrir o Twinmotion, tá? E vou vir aqui pro Twinmotion que já está mostrando a cena do curso, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui nas próximas aulas importar do zero, né? Então, eu vou aqui explicar pra vocês como a gente faz a importação do arquivo que foi criado lá com o professor Alexandre, tá? No SketchUp, né? E a partir daí, nós vamos começar a trabalhar, tá? Algumas coisas interessantes aqui é que a gente tem aqui a parte da qualidade do nosso render aqui. Então, já vai aí uma dica, né? A qualidade, ela é pré-definida de acordo com a potência da sua placa de vídeo, do seu computador em si. Mas não significa que quando você vai renderizar, que a sua imagem vai ficar assim, tá? Então, aqui no guia de preferências, ó, se eu vim aqui na qualidade ultra, tá? É mais ou menos assim que a gente vai ter a nossa imagem final renderizada. E aqui a gente vai ensinar a criar todas as imagens, as câmeras, tá? Nós vamos ensinar também aqui a criar os vídeos, tá? Olha só. Nós vamos ensinar a criar como fazer esses passeios com os carros, nas ruas, com as pessoas. Como criar toda essa parte de vegetação, tá? E além disso, depois eu vou dar uma aula final no Filmora, que é um programa para fazer edições de vídeos. Muito simples, intuitivo, para deixar o vídeo que você vai exportar do seu Twinmotion, bem bacaninha, com vinheta, com música de fundo, tá? Então, esse módulo de Twinmotion vai ser um módulo bem completo, bem bacana, tá? Esse aqui é o nosso arquivo do curso. Propositadamente, eu vou deixar ele aqui sem nada dentro, né? Para que depois vocês possam estar fazendo a decoração ou o projeto de interiores dentro, tá? E eu vou mostrar outras cenas aqui, olha só. Que eu fiz aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia aí do potencial do Twinmotion. Essa cena que está carregando aqui é uma cena que tem mais vegetação, tá? É uma cena mais aberta. Olha lá, eu abri ela aqui. Eu vou vir aqui em preferências. Vou deixar aqui em médio, tá? Mas só para vocês observarem, olha só. Aqui está na qualidade média, né? Eu vou puxar aqui para vocês terem uma ideia, né? De como que foi feita essa cena. Então, olha só. É uma estrada, né? Nessa estrada aqui também eu girei vídeos. Tá vendo? E a gente pode no Twinmotion mudar o tempo, mudar a estação do ano, mudar o tamanho de árvores, tá? Enfim, criar cenas noturnas, cenas diurnas, de amanhecer, de anoitecer. Lembrando que aqui está com a qualidade baixa, né? Quando você gera o vídeo, né? A qualidade fica maravilhosa, né? Aqui eu fiz um teste bem escuro, com neve, tá vendo só? Depois já vai, a neve vai saindo, o asfalto vai secando, enfim, tá? É isso. Vamos lá, tá? A próxima aula eu vou pegar o nosso arquivo, o nosso arquivo de SketchUp da aula do curso. E nós vamos começar a trabalhar, então, nessa cena aqui que eu deixei aberto para vocês anteriormente, tá? Então, a primeira coisa, salvem, instalem o Twinmotion, usem o instalador da Epic, né? Para você selecionar seu Twinmotion, fazer a instalação e a inicialização dele, ok? É isso então, até a próxima aula. Fui.